que a loucura do Coringa vai além de qualquer outra já mostrada entre os vilões de quadrinhos, todo mundo já sabe, então assim, perguntar se o Coringa é louco é igual perguntar se o Ennett quer seu like, lógico que ele quer seu like, mas se tem uma coisa que dá pra gente questionar sobre a loucura do Coringa é se ela pode ou não ser curada, será que a loucura do Coringa tem cura? vem comigo Ennett Trunks, Peter aqui, o Coringa é um cara totalmente, completamente surtado e isso todo mundo já sabe, a maior parte inclusive dos vilões do Batman são assim loucos, eles apresentam distúrbios mentais, patologias que mexem diretamente com o estado psicológico da pessoa, o ventrilo por exemplo ele possui transtorno de dupla personalidade, o charada ele possui um nível avançadíssimo de síndrome de Asperger, os outros personagens acabaram ficando loucos por terem sido submetidos a substâncias que foram mexendo diretamente com o sistema nervoso deles, como é por exemplo o caso do Bane e da Era Venenosa, ou seja, Batman só lida com loucos, mas o Coringa, se vocês pararem pra pensar, ele ficou louco só por ter tido um dia cruel foi a realidade pura e simples que levou ele a surtar, ok a realidade da cidade de Gotham não é uma coisa que se possa chamar de realidade pura e simples, eu sei, mas digamos que tudo que o Coringa fez foi viver uma vida miserável e mesmo que ele tenha caído num rio poluído e ficado deformado é mais do que evidente que só definiu o nome dele, porque a loucura iria aparecer mais cedo ou mais tarde de qualquer jeito, ia acontecer a loucura dele, mas sabendo que o Coringa não nasceu com a loucura e nem se tornou um louco mediante as substâncias químicas como a maioria dos personagens da DC, aqui fica a questão, tem cura? O Coringa pode ser ressocializado? Galera embora eu tenha dito pra vocês que o Coringa não nasceu louco e nem ficou louco por causa de ingestão de toxinas, isso diz respeito só à origem da loucura dele, já que depois que ele ficou louco ele acabou desenvolvendo o gás do Coringa, aquele mesmo gás, que quando ele não mata as pessoas de tanto rir acabam enlouquecendo aqueles que inalam esse gás, como foi o caso do Batman que se tornou o Batman que ri, a essa altura do campeonato o gás do Coringa já mexeu tanto no cérebro dele que ele até se tornou imune e hoje é difícil até dizer quanto da loucura dele está nessa conta do dia ruim que ele teve e quanto está na conta do gás, então antes de concluir se o Coringa tem salvação ou não, primeiro vamos investigar se o Coringa possui momentos de lucidez e quando eu digo momentos de lucidez eu não estou falando de momentos em que o Coringa planeja algum plano de alta complexidade porque assim, o Coringa é muito inteligente, essa inclusive é uma marca forte de muitos serial killers, o mais famoso serial killer da história, o Jack Estripador, era cirurgião, não tem como dizer que a loucura deixava ele alheio às capacidades intelectuais, e com o Coringa não é diferente, a inteligência do Coringa beira assim o brilhantismo né, tanto quanto a do Batman, com a diferença que o Batman possui mais estudo formal, quando me refiro a momentos de lucidez eu estou me referindo a momentos em que o Coringa tem a idéia do que é certo e do que é errado, isso quer ser lúcido, saber distinguir certo e errado, então vou apontar aqui algumas fontes, umas oficiais e outras nem tanto, começando com um Emperor Joker, eu já fiz inclusive um resumo completo da saga do Emperor Joker, vale a pena assistir porque ficou muito maneiro esse vídeo, vou deixar no card aqui pra vocês, nessa saga acontece uma coisa que muita gente com certeza não esperava, o Coringa usa os poderes que ele roubou do doente da quinta dimensão e transforma toda a liga da justiça em animais, em seguida o Jimmy Olsen que foi transformado num escravo do Coringa mata o Superman que estava na forma de um cachorro, quando o Coringa vê isso ele diz que não achou nem um pouco engraçado matar um cachorro, e ele então mata o Jimmy Olsen, olha aí, o Coringa não acha certo matar animais, e isso aí já mostra pra gente que o Clirius Cassidy, o carnificia, já não daria nem um pouquinho bem com o Coringa, já que ele se divertia torturando o cachorro da mãe dele, olha isso, você já pensou o que o Coringa faria com a Cruella de Vil dos 101 Dálmatas? Ah, eu acho que na boa, ele arrancaria a pele dela e faria um casaco, ok, o Coringa então reconhece que matar animais é errado, mas isso não prova a lucidez dele, então vamos continuar 2, Batman e Capitão América, esse foi um dos mais famosos crossovers entre Marvel e a DC, aqui o Coringa faz uma aliança com quem? Com Caveira Vermelha, só que sempre que o plot de um crossover é aliança entre dois vilões, pode ter certeza que é questão de tempo até um se voltar contra o outro, e aqui não é diferente, pô, um vilão não vai querer fazer aliança contra o vilão, o que ocorre é que o Coringa percebe que o Caveira Vermelha, na verdade, não usa nenhum disfarce, ele realmente é nazista, o Coringa ainda fala, abre aspas, quer dizer que eu estive trabalhando com um nazista esse tempo todo, eu posso ser um criminoso lunático, mas eu sou um criminoso lunático americano, fecha aspas, ou seja, mesmo completamente pirado e tendo ajudado a lotar cemitérios, o Coringa reconhece o quão nocivo é o nazismo e que mesmo os loucos como ele deveriam repudiar essa ideologia, isso é momento de lucidez? talvez, talvez, mas é por isso que eu me referi a essa fonte como nem tanto, sabe, digo nem tanto oficial, porque ela é um crossover e não se encaixa na canonicidade da DC, não é canônica, mas eu acho que vale a pena citar isso 3. Liga da Justiça Série Animada mais uma fonte que não é exatamente oficial, mas é quase, existe uma série de episódios em que a Liga da Justiça troca de mundo com os Lordes da Justiça, que seria o equivalente do mundo do Injustice, aqui o Coringa trabalha como recepcionista do Asilo Arkham, e isso porque o Superman lobotomizou todos os pacientes, supostamente curando a loucura deles, mas será que dá pra chamar isso de cura? Lobotomizar nada mais é do que cortar um pedaço do cérebro fora com laser, no caso Superman do mal, literalmente arrancava a loucura dos pacientes na base da cirurgia, né? É tipo curar a perna quebrada amputando a perna, aí eu não concordo muito não, né? Então tá difícil confirmar se a loucura do Coringa tem solução ou não. Só que existe uma HQ de 1997 que pode apontar que mesmo que a chance seja muito pequena, ainda assim é uma chance plausível, e que a HQ é essa? 4. Liga da Justiça das Américas, American Dreams Essa era uma fase que a DC meio que tá tentando esquecer, né? Porque os anos 90 não foram muito bons para os super-heróis, foi uma época de muita tentativa e erro, tentava, errava, o tempo todo Essa foi a época em que o Superman adquiriu poderes elétricos e acabou se dividindo em dois seres Um com polo positivo e outro com polo negativo. Foi um desastre, galera, ninguém gostou disso Mas paciência, tá na cronologia, tem que aceitar. Na sexta edição dessa série, o Coringa se apoderou da pedra filosofal e ela poderia dar poderes incríveis para ele, só que o Superman tinha poderes elétricos e ele podia manipular qualquer tipo de campo elétrico, inclusive a eletricidade do cérebro das pessoas E como eu disse, era muita tosqueira. O Batman teme que o Coringa use a pedra filosofal para ferrar com todo o universo E o Superman pretende usar os poderes dele para desligar a eletricidade do cérebro do Coringa Mas isso ia acabar matando ele. Eis então que o Caçador de Marte usa o poder mental e simplesmente traz à tona a sanidade do Coringa. Isso mesmo. O Caçador de Marte ainda diz que não pode manter ele desse jeito por muito tempo porque a mente do Coringa é como uma tempestade em fúria, mas em meio a toda essa turbulência ele conseguiu trazer a sanidade dele de volta, mesmo que por um breve momento E não se enganem, o Caçador de Marte não possuiu a mente do Coringa Do contrário, ele estaria controlando os atos do Coringa E a KK deixa claro que o Coringa realmente estava são, estava lúcido Tanto que ele reconhecia que o que ele estava fazendo era errado E ele chega a admitir que precisa de ajuda Então sim galera, o Coringa tem solução. Isso faz dele um coitado? De jeito nenhum O cara é um psicopata responsável pela morte de inúmeras pessoas E que sim, foi um fraco em ter se entregue pra loucura por ter tido um dia ruim Mas tudo que a gente mostrou aqui nesse vídeo tem bastante consistência Porque mostra que mesmo ele possui aquele 0,0001% de sanidade Que pode ser futuramente o que ele precisa pra se curar Nessa coisa DC, clica aqui agora, se inscreve, faz a sua parte Não sai daqui sem se inscrever, é muito importante Dois vídeos aqui pra você que é fã de quadrinhos hein Sempre vou deixar boas novidades pra você, não esquece o joinha Tamo junto sempre, fui! Tchau 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 Tchau